Boa noite pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do The Dealers, todas as terças-feiras às 18 horas, um novo capítulo dessa história maravilhosa da distribuição de veículos brasileira. E eu vou dizer para vocês, brasileira e internacional, aguardem que a gente vai crescer para outros continentes, inclusive. Bom, como não poderia ser diferente, hoje eu estou com uma pessoa aqui maravilhosa, que ele é um grande contador de histórias, além de ser concessionário Nissan, Renault, foi na Fena Brava, já estudou engenharia civil, é formado em marketing, em ciências sociais. Mas, meu, tem tanta coisa que eu vou deixar, acho melhor ele contar do que eu ficar falando aqui. Eu estou com o meu amigo aqui, Zé Carneiro, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo de tão longe falar com a gente. E me conta aí mais de você e da Paraíba, por favor. Vamos lá, Caporal. Antes de tudo, muito obrigado por estar aqui com você, um programa tão seleto que só tem estado aqui estrelas da distribuição automotiva brasileira, então estou muito honrado, muito feliz. Você faz parte dessa constelação, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, bondade sua. Então, assim, estou aqui muito feliz, como você bem disse, sou paraibano e minha vida realmente é um monte de histórias com H, né? Eu fui agraciado com muitas ocasiões especiais, diferentes. E como eu sou uma pessoa de múltiplo perfil profissional, eu terminei fazendo muitas coisas e tenho muita história para contar, né? A grande maioria delas está envolto na minha atividade profissional, de ser dealer, de ser concessionário, de ser um cara associativista que fundou a Abrari, que é a Associação Renault, que ajudou a fundar a BCN, a Associação Nissan, que fundou o Cinco Odivo da Paraíba, que esteve na Fena Brava Nacional, enfim. Então, terminei sendo um grande causador e contador de histórias durante a minha vida e estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, meu amigo. E vamos começar do começo? Vamos lá. Como é que começou essa tua vida na área da distribuição de veículos, de ser concessionário? Isso já veio da família? Como é que é? Não, a gente, eu, meu pai e meus irmãos, nós fundamos o negócio, né? Mas eu vou voltar um pouquinho na minha infância, né? Eu nasci numa fazenda, no interior da Paraíba, nasci de parteira na fazenda, não nasci nem no hospital ou na maternidade da cidade, eu nasci de parteira na fazenda, né? E eu tive uma infância de Monteiro Lobato, daquela de tudo que era para acontecer na infância, com meus avós, na cidade do interior. E foi muito rico isso e me deu, assim, uma visão de mundo bem diferente. Deixa eu falar para as pessoas mais novas que não sabem, mas ele está falando, assim, do sítio do pica-pau amarelo. Exatamente, é. É, da Vobenta. Exatamente. Dessas coisinhas que quem assistiu, quem leu os livros... Quem leu os livros de Monteiro Lobato. Vai associar. É, então, assim, é um Monteiro Lobato, é um escritor e brasilianista, né? Muito devoto à cultura nacional. Ele escreveu, realmente, o sítio do pica-pau amarelo e é encantador. Vale a pena, ainda hoje, ler e se encantar com Monteiro Lobato. Mas, enfim, essa minha possibilidade, essa oportunidade que eu tive essa infância tão rica, sabe, Caporal? Me deu uma vontade de fazer muitas coisas, né? Porque foi assim que eu fui criado, né? Meu avô tinha uma mercearia, tinha fazenda. Então, aquela história de vacinar gado, ferrar, montar cavalo, plantar, colher safra, seca, rio cheio, rio seco, a mercearia. E foram muitas experiências durante a minha primeira parte de vida, na infância, né? Isso me deu uma visão que o mundo era muito amplo, né? Que podia ter muitas coisas no sentido bom de você buscar descobertas, conquistas e tudo mais. Sempre fui um bom aluno, assim, nunca fui o melhor, mas eu sempre fui muito aplicado. Eu sou uma pessoa muito aplicada, né? Então, assim, eu só faço a coisa uma vez, entendeu? Nunca me matei de estudar, mas eu prestava atenção na aula imensamente. O professor espirrava e eu botava lá no caderno, latim, entendeu como é? E eu sentava naquela primeira cadeira da primeira fila. É tanto que quando mudava a turma, se eu não chegasse no primeiro dia de aula muito cedo, a minha cadeira estava lá reservada, que a turma já sabia que aquela cadeira era minha, né? Porque, enfim. Então, assim, essa minha aplicação também me ajudou a desenvolver as coisas. Eu fiz vários cursos, né? Eu terminei sendo um estudante, fiz engenharia civil, não completei engenharia civil, fiz administração de empresas, fiz processamento de dados e fiz publicidade, que foi o curso que eu me identifiquei, foi o curso que eu me achei. Eu já, mais velho, tinha 34 anos quando eu me formei, já tinha, já ia ganhar o primeiro neto, né? Com 34 anos? 35 ganhei o primeiro neto. Mas como assim? Todo mundo trabalhou muito cedo. O resumo? Você é 12 e sua filha com 17? Não, na verdade, assim, essa minha filha é a filha do coração, é a minha filha mais velha, Cristina, né? Quando eu casei com o Maia do Carmo, eu ganhei Cris, foi um enorme presente que a vida me deu. E Cris também começou cedo, então veio o Pedro. Então, enfim, com 35 anos eu era um felicíssimo avô, né? Mas, enfim, esse curso de Ciências Sociais, de marketing, que eu concluí com muito louvor, minha monografia recebeu 10 com louvor, foi recomendação de se transformar em livro, enfim. E me abriu muitos horizontes sobre a questão de relações humanas, de pessoas, né, Caporal? E a grande base do meu trabalho profissional, ela está ligada na relação com as pessoas, né? De como você lida ou identifica as pessoas, né? No mundo, o mundo está cheio de pessoas, a grande maioria são pessoas que eu chamo assim neutras, que elas vão reagir com você da forma como você reage com elas. Tem uma pequena porção que são mais difíceis de lidar, são pessoas mais duras, tá certo? Que normalmente elas vão lhe dar uma patada, mesmo que você não faça nada com elas. E tem uma parte interessante, que são pessoas que estão mais abertas a serem positivas, né? Então, esse curso de Ciências Sociais, de estudar tanto pessoas, de estudar comportamento, me abriu muito a minha cabeça. E eu posso dizer a você que foi uma grande virada na minha vida, né? Quando eu descobri que o grande valor das coisas está por quem está por trás dela. Eu tenho uma pergunta. Com 35 anos, você trabalhava com o quê? Com concessionária, já. Já com concessionária. Já com concessionária. Tá, então, você, antes disso, você não tinha se formado em engenharia civil? Não, não tinha me formado em engenharia civil, né? E você, se você estudar... Eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei muito cedo na faculdade, né? Assim, foi muito aplicado. Eu entrei na faculdade. Eu fiz vestibular aos 16 anos. O resultado do vestibular saiu dias depois que eu completei 17 anos. Olha só. Engenharia civil. Então, eu tive sorte. Meus amigos daquela época são meus amigos de hoje ainda, né? A gente... Um deles, a gente fez engenharia civil juntos, né? Um é cardiologista, o outro é administrador de empresas. Nenhum engenheiro. Não. Não, nenhum engenheiro. O Mirosa, ele formou-se em engenharia. Mas, enfim. Então, assim, mas a gente já trabalhava com concessionários. Como é que a gente começou? Meu pai era sócio de uma grande construtora na Paraíba. E a construtora foi vendida, numa ocasião, uma oportunidade muito, muito boa. Meu pai resolveu montar um negócio para que os filhos viessem trabalhar com eles, né? Eu sou o mais velho. Sou o mais velho de cinco filhos, sendo que são quatro homens e uma mulher. E aí, meu pai montou, ele montou um negócio de pneus. Nós fomos ser revendedores de pneus em João Pessoa, da Firestone. Ele comprou uma renovadora de pneus muito fraquinha que existia. Montou uma loja grande, que é a matriz hoje de nosso grupo, nesse mesmo endereço. Eu fui morar em Campina Grande, que nós montamos um pequeno truck center em Campina Grande. Morei em Campina Grande, trabalhei em Campina Grande. E expandimos o negócio de pneus. Até que veio a abertura das importações, na época do Collor. E a gente... Meu pai é apaixonado por carros, né? A gente não tinha nem carteira de motorista, mas lá em casa eu e meu irmão mais velho já dirigia. E meu pai tinha vários carros, ele gostava muito de carro. Então, ele trocava de carro. Minha mãe nem sabia que ele trocou de carro, né? Aquela coisa assim... Minha mãe era um pouco mais desligada com isso. E ele, grande amante de carro. Sempre comprava os lançamentos lá. Ele gostava muito da parte da Volkswagen. Então, Passat TS, depois GTS, Santana, Santana Quantum, GLS. Aquele Santana exclusivo, aquele que tinha aquelas rodas BBS, enfim. Depois Opala, Diplomata, Comodoro. E caminhonete sempre F1000. Eram os carros que estavam na minha garagem o tempo todo, né? O primeiro Monza de João Pessoa foi dele. O primeiro Monza, depois Sedan de Duas Portas, que hoje é um carro raro de você encontrar. Foi dele também, João Pessoa, né? Então, meu pai era um amante de automóveis. Quando veio a abertura do mercado, a gente começou a olhar isso. E, paralelo, o negócio de pneus estava muito ruim. A Firestone tinha sido comprada pela Bridgestone japonesa. E tinha vindo para o Brasil comandar a operação em italiano, que não entendia nada de Brasil. Então, estava muito chata a operação. Tinha ido embora um americano muito gente boa, que chamava Mark Amix. Que depois chegou a ser presidente mundial da Bridgestone. Ele foi crescendo dentro da empresa. Um americano desses, como você está acostumado com o mercado americano, desses caras que têm uma visão de venda e de ação muito efetiva. Bem aquele americano vendedor tradicional, enfim. E saiu o Mark Amix e chegou o Pazzo, que era um italiano que não entendia nada de Brasil. Foi muito frustrante, digamos assim, para o ritmo que a gente vinha. E meu pai, então, resolveu que a gente ia fechar as lojas de pneus. Então, o que é que vamos fazer? Vamos vender carro. E eu comecei a prospectar quais seriam as marcas de carro que a gente poderia revender. Isso em 1993. Aí eu vim visitar a Mesbla, que seria o importador da Peugeot na ocasião. Fui visitar a Ásia. Fui visitar quem mais? Aí fui visitar a Caoa, que era a Renault. E nessa história a gente descobriu que a concessionária nomeada pela Caoa em João Pessoa seria vendida. E nós compramos. No dia 2 de janeiro de 1994, sentamos numa mesa na Praia de Serrambia. O meu pai, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, entabulamos... Que ele era da Paraíba. Ele era da Paraíba, paraibano. Entabulamos a compra da concessionária Renault de lá. E no dia 8 de janeiro de 1994, que é meu aniversário, nós viemos a São Paulo. E assinamos o contrato de compra da concessão lá da Paraíba, de João Pessoa. A antiga concessionária chamava Maison de l'Automobile de France. Ó, fácil, hein? Nome fácil, fácil de vender. Imagina a propaganda. Venha comprar seu Renault na Maison de l'Automobile de France, né? Enfim, começamos a nossa trajetória. E vocês mudaram o nome para a Carneiro. Aí nós mudamos para a Jota Carneiro, exatamente, né? E iniciamos a nossa trajetória nesse ponto, né? No dia 8 de janeiro de 1994. E no dia 29 de fevereiro de 1994, ainda dentro da instalação da JC Pneus, que era a antiga marca lá que estava, nós vendemos o nosso primeiro Renault, um Renault 19, para a dona Maria Sônia Maia Assis. Foi nosso cliente muitos e muitos anos. Eu que datilografiei a nota fiscal desse primeiro Renault 19, o final do chassi... A nota 001. É 256. Na verdade, não era 001, porque como já existia a empresa, sabe? Aí já era um número da nota qualquer. Mas o chassi do carro, eu me lembro que era 256, um Renault 19 prata, RT 1.8. Olha só. Enfim, aí começou a nossa trajetória de Renault. E hoje nós estamos o concessionário mais antigo em operação no Brasil, tanto Renault quanto Nissan. Ah, vocês foram o primeiro Nissan também? É, também fomos... Vocês são o maior vendedor de Frontier. Frontier, exatamente. Vamos falar disso, exatamente. Nissan tem outra história, outra história com H, né? A Renault... Nasceu a Aliança Mundial, né? E a Renault, então, iria assumir as operações da Nissan aqui no Brasil. E marcou uma convenção com os 19 primeiros concessionários, que ela já tinha escolhido, para assinar o contrato. Foi no Hotel Transamérica, aqui em São Paulo, né? E chegamos eu e meu pai no dia anterior. João Pessoa nunca foi muito bom de voo, hoje está um pouco melhor. Para chegar no dia 19, a gente chegou no dia 18, chegamos antes. E aí, quando a gente estava chegando no Hotel Transamérica, estava chegando também o Pedro Burba, que era o jurídico da Renault. E ele me pegou assim no canto, ó, Carneiro, vamos logo assinar o teu contrato, ou agora? Porque amanhã vai estar uma fila de gente para assinar, a gente já ganha tempo, amanhã vai ter muito trabalho para mim. E nesse tempo também chegou o Manuel Plantier, que era de São Luís, e o rapaz de Curitiba, da Autoplan. Então, foram os três concessionários Nissan que assinaram no dia 18 de dezembro. Todos os restantes dos primeiros 19 assinaram no dia 19. Então, nós terminamos ficando no lote que foram os mais antigos, né? Na verdade, dos 19, todos são os mais antigos, mas efetivamente nós temos um dia de vantagem, né? E dos 19, todos permanecem? Não, não, acho que só cinco ou seis que permanecem, né? Houve muita transformação. E de Renault, que o desafio é bem maior, nós permanecemos junto com dois ou três que também foram nomeados na época pela CAO, né? Renault teve uma mudança muito grande. É verdade, Renault teve uma mudança bem grande, mas a gente continua lá, a gente é resiliente, né? Claro. A gente é resiliente. E em 2000, em plena pandemia, nós adquirimos uma operação Citroën, em João Pessoa e em Campina Grande, com as lojas fechadas, estava na época que as lojas estavam fechadas. E aí a gente fez uma negociação, de certa forma, essa história de lidar bem com pessoas, eu consegui fazer um bonnet tour, que teve uma interpretação muito boa pelo Merani, que na época era o diretor de rede da PSA, porque era PSA, né? E a gente trouxe também a Peugeot. Então, nós compramos uma operação Citroën e trouxemos junto o Peugeot, né? E no início foi bem complicado, mas três, quatro meses depois virou Stellantis. Então, como o Valuation já foi um bom passo... Já era uma Y. A gente já nasceu com as lojas, eram logo as Citroëns grandes que transformaram em Y, transformaram em Peugeot e Citroën. Mas assim, compramos em junho, em novembro anunciou a Stellantis, mais um ano depois a operação começou a ficar mais fluida, e as coisas começaram a acontecer melhor. Enfim, então, foi como o movimento de xadrez para a Valuation foi acertado, né? Maravilhoso, né? Entendeu? Foi acertado. E aí, estamos aí, vamos completar o ano que vem 30 anos de operação. Então, e vocês então têm? Renault, Nissan, Peugeot e Citroën. Peugeot e Citroën, exatamente. Estamos presentes em quatro municípios da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande... Só na Paraíba. Cabedelo e Guarabira, né? E temos nove lojas e estamos em construção uma loja da Nissan em Cabedelo. Então, vamos ter muito em breve dez lojas, né? Tem mais ou menos 240 funcionários, 240, 250, sempre fica variando esse número, né? Nunca é muito... Eu sei bem o que é isso. Muito fixo, né? Enfim, então, esse é um pouco assim, um resumo do resumo do resumo da nossa história. E tem muita história no decorrer dessa história maior, né? E assim, hoje a gente se notabiliza principalmente pelo trabalho muito forte que a gente fez com o Duster, né? João Pessoa ainda hoje é um lugar que vende muito o Duster. Nós temos um viés 4x4 que a gente aplicou bem na história da implantação da Nissan. Então, eu criei uma empresa chamada Explorar e a Explorar realizou durante muitos anos para a Nissan um evento que nós criamos chamado Ecotrip Nissan, que era um evento de final de semana ou de feriado. Era um evento de oportunidade para que o cliente Nissan... Então, a empresa parte. A parte. Essa empresa parte, essa empresa é minha. É, que organizava os eventos de off-road, né? E a gente ia para destinos de alto interesse, turísticos, ecoturísticos, enfim. Sempre usando o 4x4. Então, a Explorar, ela fez do Ecotrip Nissan, assim, o seu principal cartão de visitas. E a gente realizou 54 adições pelo Brasil. Nossa! De Manaus à Ilha de Silves até o Chuí. Sério? A gente fez sério. Fizemos 54 adições do Ecotrip. Fizemos mais ou menos com 8 mil clientes. Rodamos mais de 20 mil quilômetros de trilha. Eu tenho tudo isso catalogado. Eu sou, como eu disse, bem aplicado. Eu sou usuário avançado de GPS. Construo o mapa. Contribuo com o mapa. Enfim, tenho uma aulinha de técnicas de off-road. Vamos lá. Você falou para os 5 irmãos, certo? Certo, é. Tá. Quantos trabalham hoje ainda? Quatro. Quatro. É. Nós temos uma... Minha irmã é médica. Ela foi mais inteligente que a gente. Foi estudar medicina. Queria menos trabalho, né? É. Queria menos trabalho, exatamente. Porque concessionário é bicho trabalhoso, né? É. E aí a gente tem... Hoje nós temos... Eu vou falar pela cronologia, né? Pela idade. Meu papel hoje dentro da estrutura, eu sou diretor de relações institucionais, tá certo? Eu não estou mais no front office de nenhuma operação. Na verdade, eu estou todos os dias, mas não mais no dia a dia, né? Por exemplo, agora eu estava vindo para cá, um amigo queria comprar uma Auroc. Então, eu peguei o contato dele para sair para o meu irmão, que é o diretor de operações da Renault. Não, Tota fica com a Nissan. Tota fica com a Nissan. Dudu fica com a Renault e o Luiz Carlos fica com a Peugeot e Citroën. Ah, então está dividido por marca. Está dividido por marca, exatamente. E eu fico no back office e meu pai está lá tomando conta de tudo. Meu pai é vivo ainda. É vivo e trabalha todos os dias, vai lá e dá ordem. Quantos anos ele está? 81. Fez 81 em maio. Muito bom, é novo também, né? É. Entendeu? A idade é cruel, porque até uns 79, ele vinha num... 78, 79, ele vinha num pique. Depois você começa a notar que a desaceleração é muito forte, né? Mas estamos felizes com ele lá, vivo e contribuindo com a experiência dele, com a tranquilidade, né? É muito bom você ter seu pai lá com você. Maravilhoso isso. Para recomendar e orientar e ser esse grande embaixador e exemplo, né? Que puxa a gente para frente, né? Então, é muito bom isso, né? Então, a gente está dividido mais ou menos nesse sentido, né? E a vida associativa? Porque você fundou o Cinco Divi, foi... Fundei a Abrari. Abrari. Que é a Associação Renault e fundamos junto também a ABCN, né? A ABCN, que é a Nissan. É, que é a Nissan. E também teve a lá da Fena Bravi, né? Sim, tive a Fena Bravi durante um período com o Sérgio Rezzi, foi quem me levou para a vice-presidência da Fena Bravi. Eu substituí o Dado, quando o Dado foi assumir a sua Bravi. Sim. Então, o Dado era vice-presidente, então eu entrei no lugar do Dado, e depois veio o Flávio, aí o Flávio me manteve como vice-presidente da Fena Bravi, o Flávio Meneghetti, exatamente. Já teve aqui, já conversamos bastante. Exatamente, foi o Flávio que me manteve lá na... Por isso que eu disse a você, você tem grandes estrelas e veio aquela estrelinha que você só tem que ver com um super telescópio que você trouxe hoje para cá. Essa modéstia não engana ninguém, né? É, não, isso é a pura verdade. E aí o Flávio me manteve lá na vice-presidência, eu cuidei da parte de inovação e tecnologia, o Flávio redesenhou o planejamento estratégico da Fena Bravi, né? Esse viés mais tecnológico, mais moderno, com base de dados própria, com instrução de inteligência de negócio, que a Fena Bravi terminou sendo a referência de mercado, né? Hoje você não fala de varejo sem falar segundo a Fena Bravi, segundo a Fena Bravi, então o Flávio foi quem deu esse pontapé inicial e eu estava à frente disso. Isso foi a gente coordenei junto com o Flávio essa modernização da base de dados do DMP, que é o Dados de Mercado Personalizado que a Fena Bravi fornece hoje, né? E depois com o Alarico, que foi justamente o sucessor do Flávio, eu estive vice-presidente, segundo vice-presidente executivo na primeira gestão do Alarico. Então foi uma época muito rica, aprendi muito. Eu sou um excelente aluno, só basta meia aula para eu aprender a lição e foi uma época que eu capitanei muito o ensinamento, pude viajar pelo mundo, participar de inúmeros congressos. Da NDA. NDA, CADA na China, o do México, a AMDA do México, lá com os dois Guilhermes que ainda estão à frente lá da AMDA, né? No Chile, enfim. Então foi uma época muito rica que eu pude entender um pouco os outros mercados, né? Sem contar que eu, eventualmente, praticamente em nenhuma viagem de turismo, eu não deixo de ir num dealer, não deixo de conversar num dealer. Então a gente vai sempre aprendendo e tomando exemplos, né? E vendo o que fazer, mas também vendo o que não fazer, né, Caparoto? Você sabe que tem muita coisa esdrúxula por aí afora, né? Então, no brasileiro, a gente tem essa visão que a gente está sempre atrás, mas não é bem assim, né? Nem em tudo a gente está atrás. A gente encontra coisas em dealers que a gente não sabe como é que o cara não abriu o olho para aquilo ainda, né? Eu perguntei até para o Lilton outro dia. Sim. E provoquei ele porque ele tem marca francesa também. Você tem todas as marcas francesas. Hoje temos todas, né? Que tem um estigma no Brasil, né? De certa forma. E eu acho que a Stellantis, no caso, com o Peijão e o Citroën, está mudando isso, mas leva tempo. Leva tempo, é verdade. Leva tempo. Como é que você vê os franceses no Brasil? Assim, porque hoje Stellantis não é mais francesa, né? É, exatamente. Mas a marca ainda é, né? Quando o público não sai, pouca gente, inclusive o público final, entende que é a Stellantis. Exatamente. Então, mas ele veio lá, Peijô e o Citroën. E a Renault? A Renault, com a entrada da Dacia, né? Ela mudou o funcionamento. Eu achei que foi bem legal e tal. Talvez o que a Stellantis teria que ficar começando a fazer agora já. Sim, eu acho que ela vai por esse caminho com a Citroën. Inclusive, acabou de nomear o Federico, que era um antigo... Ele foi diretor de marca aqui no Brasil, né? Um argentino e agora é diretor mundial de marca da Citroën. E eu acho que um dos grandes handicaps que levou o Federico a essa posição da Citroën foi a experiência dele aqui no Brasil com o lançamento do Cuide. Eu não tenho dúvida que isso fez um diferencial muito grande para levar ele nessa posição da Citroën. Mas vamos lá, Caparó. Olha só. Eu vou fazer a leitura, lógico, sobre a nossa ótica paraibana, né? Nós tínhamos só Renault no início. Então, era aquele negócio da família. Ou ia ou ia. Pronto. Eu costumo dizer o seguinte. O plano B, a gente já jogou fora esse manual faz muito tempo. Entendeu como é? Há 15, 10 dias atrás, a gente viu no grande prêmio dos Estados Unidos, lá na COTA, na Cota, em Dallas, o Leclerc brigando com o engenheiro porque o engenheiro disse que ia para o plano C. E o Leclerc disse, se eu não quer saber de plano C, de D, de E, você estragou a minha corrida. Então, para a gente evitar essa discussão, nós jogamos o plano B fora já. Então, a gente tinha que dar certo. O que é que eu entendo da nossa trajetória? As marcas francesas, elas precisavam de um sobrenome. Elas precisavam de uma co-assinatura para dar a personificação da marca para elas. E, modesta parte, nós conseguimos fazer isso com muita maestria em João Pessoa. Conseguimos fazer com muita firmeza. É muito comum você tomar um táxi em João Pessoa e dizer assim que quer ir para a Renault e o taxista, ele pergunta qual a loja da J. Carneiro que você quer ir. Então, hoje, a Renault e a J. Carneiro se confundem. Se confundem, exatamente. Então, quando a gente assumiu a operação Citroën, e depois eu falo especificamente das marcas, mas falo um pouco da nossa visão. Quando a gente assumiu a operação Citroën, que estava ativa, a Peugeot não estava. A Peugeot, na época que a gente assumiu, faziam oito, nove meses que não tinha loja na Paraíba. Estava fechada, não tinha loja. Então, pior ainda. É muito pior. Quando a gente assumiu, a operação da Citroën não era tão grave, já que o antecessor, que era o grupo Gades Pereira, eram pessoas de bem, eram pessoas queridas na sociedade. Então, a gente não tinha um grande desgaste para fazer. Tinha ajustes para fazer. Aquela história de quem está finalizando o negócio. Faz parte, não é certo? Exato. Da troca. Aquela história que o cara compra o restaurante e bota a placa. Nova administração. Enfim, nova direção. Sob nova direção. Sob nova direção. Enfim, mas a gente meio que repetiu a fórmula. Nós usamos o sobrenome como sendo o nosso escudo e o exemplo da Renault nos favoreceu porque o cliente, ela sabia, esses caras estão aqui à frente. Além do mais, tem um detalhe, sabe? Nós somos muito simples na operação. Então, assim, eu estou lá na loja, meus irmãos estão na loja, nós não temos secretárias, secretária executiva para filtrar, para atender telefone, para responder o e-mail. Não, ninguém faz isso. Só meu pai que tem. Então, nós que somos os operadores, nós estamos lá. A coisa mais comum é você estar no showroom e encontrar com a gente. E aí eu vou além. Quem cuida do saque, quem cuida do reclame aqui, quem cuida do my business, de todas as nossas operações sou eu no meu celular. Olha só. Entendeu? Diretamente no meu celular. E aí eu tenho muita história para contar dessa outra parte. Então, eu acho que essa forma de agir, reforçando a co-assinatura, eu faço de todas as nossas marcas. Mas não sobra tempo para alguma coisa ou não? Sobra. A gente tem uma boa estrutura, não tenho tanto problema assim de saque de forma geral, não. Que bom. E assim, treinamos uma equipe hoje. Isso eu introduzi para mostrar que era possível o funcionário fazer. Se o dono faz, então dá para você fazer. Bacana. Entendeu? Então, o exemplo é irretocável. Liderar pelo exemplo é a melhor forma, né? Então, assim, a gente reforçou o estilo com a Peugeot Citroën, que a gente tinha introduzido com a Renault, ou seja, era nossa assinatura, nosso jeito de fazer, nossa presença, nossa simplicidade, a diretriz, né? Ninguém é perfeito, é lógico, tem gente que não gosta de mim, tem gente que não gosta de você, faz parte. Tem aqueles durões lá que eu comecei no começo da minha fala. Que vão reclamar de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Vai para o Celso, não, vou não, estou com raiva hoje. Então, enfim, né? E aí, assim, a gente conseguiu introduzir isso, temos obtido, mesmo nesse curto período de tempo, um excelente resultado. No início foi difícil, sim, tinha pandemia, tinha tudo aquilo, mas a gente já está começando a embalar, dando dinâmica ao nosso jeito, né? E tal. O que é que eu entendo da cultura francesa de negócio, de business, né? É uma cultura diferente. Você não pode enxergar como sendo uma cultura padrão. Eles não são óbvios. Definitivamente não são, tá certo? Eu gosto muito de estudar história, né? Eu estudei muito história, gosto de história, gosto de estudar... Dos livros que eu estou lendo, sempre tem história no meio. Por exemplo, agora eu estou lendo dois livros sobre Segunda Guerra Mundial, falando de Churchill. Um não é autobiografia, porque foi a secretária dele que juntou os relatos de quando era secretário ou ele, e outro por um historiador falando da importância dele sobre a solução da guerra, né? Enfim, então, o que é que a gente conta da história, né? A França, durante muito, muito longo tempo da história humana, nova, moderna, né? Digamos, romana e pós-romana, tá certo? A França se tornou um centro de referência, tá certo? De poder, de comando para o bem e para o mal, né? E isso está incluído na cultura deles. Então, o francês, ele tem uma certa visão de que parte do que acontece no mundo passa pelas mãos dele, simples assim, ponto final, não adianta você querer mudar isso, né? Então... Não, e tem história, né? Não, tem história, né? A dinâmica hoje é diferente, mas tem história, né? Mas aconteceu, né? Então, assim, faz tempo que não surge um Mitterrand por lá para ajudar a nos desmentir, né? Mas, enfim, por enquanto a gente está vendo que precisa nascer um outro Mitterrand por lá. Mas o que acontece? Isso tem uma dinâmica própria, só que para implantar isso no Brasil, Caparol, e esse sim é que é o ingrediente chave, né? A cultura brasileira, de certa maneira, é muito oposta à cultura francesa, sobre processo, burocracia, controle, né? Nós somos o antiprocesso, a antiburocracia, o anticontrole. E isso é choca. E eu aprendi uma coisa que vale aqui para... Que eu uso hoje com meus funcionários e hoje, hoje, para todo mundo. Em negócios, é muito ruim dizer não. Eu não recomendo que você responda ao seu interlocutor com o não. Eu não recomendo, de maneira nenhuma, tá certo? O não é uma palavra que fecha muitas portas. Na França, ela derruba a bastilha, tá certo? Então, é mais dura, né? Você dizer um não para um francês é muito duro. Ele entende aquilo quase como uma ofensa pessoal, né? Não vou fazer isso. Não, não vou. Então, assim, você aprende a não dizer não. E esse termo, você se educa para você contornar, digamos assim, ó, precisamos fazer um plano de ação, a gente tem que estudar melhor. Talvez, do ponto de vista, tenha que ser outro. Você tem várias maneiras de você reintroduzir o tema, né? E o negócio é dinâmico. Qualquer negócio é dinâmico. Então, ele nunca está estagnado, ele nunca chega a um fim, né? Se você não alcança uma meta, significa dizer que o seu plano foi ruim. Você tem que começar de novo, traçar outro plano e assim por diante. E aí, foi um grande aprendizado com o francês. Não foi fácil no início. Ainda não é fácil hoje por N coisas, né? Mas, assim, o que é que eu posso dizer? Que ambas se modernizaram, tanto a parte PSA da Stellantis, quanto a parte Renault da Aliança, tá certo? Como você bem disse, a Renault trouxe a Dacia sobre o brand Renault no Brasil. Foi uma estratégia que funcionou bem durante um tempo, mas está na hora de mudar, sim. Vai melhorar, né? Vai melhorar, né? Então, isso daria... E está acontecendo, exatamente. Isso daria um outro programa só para falar disso, né? Eu sou um modesta parte, profundo conhecedor do negócio Renault, da marca Renault, porque eu vivi dentro da Renault na época de implantação com os franceses, os primeiros franceses que chegaram. Eles usaram muito a Abrade para fazer isso. Eles tiveram, assim, uma visão de que a associação seria o melhor caminho, então... Isso é bacana da marca, né? É bacana, exatamente. Eu ia chegar agora, justamente. Sempre que existe uma briga entre a associação e a marca, todo mundo perde. A rede perde, o cliente perde e o fabricante perde. Perde, exatamente. Então, trabalhar junto, eu acho que é a grande solução, né? Porque cria essa coisa, né? Fala assim, não, é a fábrica... Existe, às vezes, de vez em quando, uma picuinha, né? Vou dizer assim, não sei se é a palavra correta. Na verdade, né, Caporal, é até uma das poucas coisas que eu me preparei, assim, para deixar um recado, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser exemplo, nem modelo para ninguém, mas, assim, esses anos todos de associativismo, de Fena Brav, né? Eu vivi muito Fena Brav com Fleury em Brasília, né? Eu tive a oportunidade rica, a oportunidade de estar sendo liderado em negociações políticas com Fleury, que é uma riqueza imensa, né? Enfim, e você termina aprendendo alguma coisa sobre isso. E eu diria a você que eu aprendi mais do que alguma coisa, né? Então, o que é que acontece? Negociar, às vezes, nos coloca em posições muito opostas, né? Que são, literalmente, de objetivos bem diversos e diferentes. Isso, se você seguir a regra padrão, o resultado não vai ser legal, né? É importante que a gente tenha uma visão muito ampla e sempre tente se colocar no lugar do outro, né? Isso é uma fala mais ou menos recorrente e comum, mas muita gente tem dificuldade de fazer isso, tá certo? O que é que acontece, via de regra? É que montadoras, elas usam do poder econômico para forçar um ponto de vista. Parte dos dealers usam do medo econômico de perder ou ser prejudicado os negócios para não se posicionar, o que é um enorme erro, porque depois você vai ser destruído de toda forma, porque, inclusive, o cara identifica que aquele ali é o fraco, vamos passar logo por cima dele, né? No fundo, o recado que vai ficar vai ser esse, né? E aí você tem que ter um posicionamento firme, claro, eu acho que a clareza é parte crucial dessa construção, tá certo? E você não precisa, obrigatoriamente, concordar com tudo, né? Mas você precisa se posicionar de maneira clara e construtiva. E qual é o grande segredo? Você tem sempre que fornecer uma solução, uma saída. Você não pode entrar nunca numa negociação sem ter pensado antes e se você tem que engailhar qual é a saída, né? Então, isso foi um dos grandes aprendizados nesses anos todos de negociação, que é importante para tudo. É importante, inclusive, para a gente negociar com a nossa equipe. Você tem uma crise, por exemplo, de qualidade, né? É um departamento muito difícil de você resolver na concessionária, né? Então, assim, você tem que ter sempre um plano, como é que vamos resolver isso e assim por diante. Mas deixa eu voltar num ponto que eu acho bem interessante, porque quando você discute com a montadora, você não vai falar com o dono da montadora. Você vai falar com um diretor, um funcionário, um colaborador da montadora, sendo que do lado de cá está o dono do negócio. E aí existe esse... Para mim, começam as conversas, elas têm dificuldade, às vezes, para se alinhar também por causa disso, você não acha? Sim, acho perfeitamente. Você tocou num ponto muito real e interessante. O que é que acontece, né, Caporal? Eu uso uma seguinte frase. Eu disse, ó, para vocês, quando eu me relaciono especificamente, tratando de um caso específico da nossa empresa, né? Uma coisa importante, e os meus interlocutores que já trataram comigo nos anos sabem disso. Quando eu estou numa reunião de associação, lá eu estou pela associação. Eu não estou para resolver assuntos pessoais. as reuniões pessoais são em outras bancadas, digamos assim, está certo? Porque você tem que separar quem é o cara que está falando pela rede e o cara que vai falar sobre causa própria, está certo? Mesmo porque meu negócio é muito pequeno dentro da estrutura Brasil. Então, eu não posso nunca tirar o meu modelo de negócio, nem para mais, nem para menos, como sendo um modelo, né? A gente pode falar de Frontier, por exemplo. Qual é a razão do enorme sucesso que a gente faz de Frontier? É sistema de dedicação e aprendizado com o cliente. Isso é fácil de implantar em uma grande praça? Não, é difícil. Então, não serve de modelo nem para isso. Mas, enfim. O que é que acontece? Eu digo sempre a seguinte frase. Pessoal, para vocês, este problema é uma parte da carreira de vocês. Para mim, este problema é uma parte da minha vida, da minha existência. Então, a dimensão é muito maior. Entendeu, Caporal? Então, quando você lembra para o outro interlocutor que aquilo para ele é de um tamanho, mas para mim é de outro tamanho, contando com o bom senso do outro interlocutor, que via de regra a gente julga que eles vão ter, ele consegue entender. Poxa, eu preciso ter uma outra leitura sobre essa visão, sobre esse problema. E eu acho que facilita. Eu acredito que quando você está preparado para uma discussão, que você tem um embasamento, conhecimento, o outro interlocutor, seja ele quem for, em qual situação for, ele quando identifica que a pessoa está mais preparada, eu acho que ele se desarma, digamos assim, dos argumentos mais torpes e mais vis e começa a dialogar com você em cima de outro tipo de argumento, porque ele sabe que aquilo não funciona. Se ele identifica que você não está preparado, então você termina, talvez, se tornando uma presa fácil, que pode ser simplesmente uma presa emocional, está certo? Não precisa ser uma presa racional. Pode ser uma presa emocional. Então, o cara sabe que se ele apertar muito ali, você vai entregar o jogo, abre aspas, usando essa expressão popular, porque você não tem um equilíbrio emocional, a força emocional suficiente. Mas quem nasceu na fazenda, de parteira, pode ter certeza que não vai ter esse tipo de dificuldade. Então, é um pouco sobre isso. Ou seja, a gente tem que ter sempre uma saída. Quando você senta em uma mesa de negociação, você tem sempre que propor uma saída, você nunca pode fechar as portas. Você precisa ser muito claro no seu ponto de vista, na sua defesa do seu ponto de vista, sempre com relações e respostas técnicas e amplas, está certo? Mas precisa ser firme, porque, às vezes, o outro interlocutor, ele não tem um papel muito claro, às vezes, até do que ele quer. É, e muitas vezes, ele está em uma fase de transição de carreira, que foi transferido para cá. Ou está indo embora, já foi promovido, está aqui só esperando o dia da nomeação. E assim por diante. Eu, de 2017 para cá, do final de 2017, passo muito por isso, porque a gente tem uma participação da antiga PSA, da excelente no negócio, e a gente aprendeu a conviver mais próximo. Apesar de eu prestar serviço para a montadora há 30 anos, sei lá, não vou entregar aqui a idade, porque eu pensei com 10. E aí... Mas o dia a dia é um pouco diferente quando você está numa situação, né, de sociedade e tudo mais. E você tem que entender os momentos de cada um. É isso que você estava falando, né? O momento que ele está vivendo ali é meio muito transitório mesmo. Exatamente. Eu não vou dizer que é pequeno, porque eu não quero menosprezar isso nem nada. É curto, vamos chamar de curto. É curto. É curto. Porque o tempo passa muito rápido. É, Caporal. Porque o tempo passa muito rápido. E aí, quando ele se dá conta, ele já está promovido, já foi para outro lugar. E a gente continua aqui. E a gente continua aqui, entendeu? Então, eu costumo sempre lembrar. Pessoal, isso aqui é uma parte da carreira de vocês, só que isso aqui é a nossa vida, é a nossa existência. Então, as decisões têm que ser pensadas dessa maneira. Além do mais, Caporal, saindo do âmbito puramente negocial, formal, a física quântica, que cada vez mais a população entende, está aí para mostrar que o mundo hoje gira em outra velocidade e as consequências dessa velocidade trazem resultados, digamos assim, muito mais rápidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque a conta chega muito mais cedo hoje. Essa é a grande verdade. E a vida que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. Eu assisti uma série, esse final de semana, sobre física quântica, que um dos personagens lá fala, um professor de universidade, um PHD lá, fala assim que não existe livre-arbítrio. E a outra pessoa rebatendo isso, né? Ele fala assim, porque há situações, então, por exemplo, você está tomando essa água porque você estava com sede. Não é que você decidiu tomar essa água. Então, as situações foram te levando para aquela decisão. Então, não é você que decidiu sozinho. Você não teve a decisão. Agora vou fazer isso. Não. Tudo em sua volta conspirou para que aquilo acontecesse. Você concorda com isso? Em parte. Em parte, eu concordo. Porque, assim, a gente... Eu acho que o livre-arbítrio, ele está nessa construção da fala desse professor, ele está na hora que eu começo a construir os meus valores, está certo? Então, assim, a construção dos meus valores me levam a tomar uma decisão que, aparentemente, pode ser óbvia, mas, na verdade, foi um conjunto de construção. Mas mesmo a construção dos seus valores foi influenciada pelo seu meio ambiente, na sua infância? Foi, mas você escolhe, né? Pelo sítio do pica-pau amarelo. Mas você escolhe. Meu avô, viu, Caporal? Meu avô materno, que foi a pessoa que eu convivi bastante na minha infância, é uma pessoa de pouco estudo, né? Mas de uma sabedoria muito grande, ele diz uma frase que é maravilhosa sobre comportamento, né? Ele diz assim, vergonha e dinheiro o homem só tem por inteiro. Você não paga uma conta de 10 com a nota de 5. Ainda lhe faltará dinheiro. O que é que quer dizer tudo isso? Quer dizer o seguinte, que você tem que ser muito íntegro nas suas escolhas e você será responsável integralmente por elas. está certo? Então, essa coisa termina sendo impulsionada pelo conjunto de aprendizado que você teve. Mas a decisão final sempre será sua, entendeu? Se você quer ir pela direita ou pela esquerda. Sempre será sua. E aí, só para fechar essa história da física quântica, para a gente falar um pouquinho de Frontier, quando disparou a guerra da Rússia, né? da Rússia contra a Ucrânia, um professor israelense, um grande física quantista, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, ele fala mais ou menos assim, que há 250 anos atrás a China estava passando por guerras internas de unificação, né? A China já era um grande fornecedor mundial. Muitas nações já compravam iguarias da China, desde temperos à seda, pólvora e tudo mais. É, a rota da seda para o Marco Polo já é uma história, né? Exatamente, já é tudo isso. Mas tinha pólvora também, não tinha só a seda, né? Chá. Exatamente, chá, tá certo? Que é justamente as especiarias chinesas de forma geral, né? A pimenta, a pimenta do reino e assim vai, resumindo. Então, ele diz o seguinte, só que as nações demoraram um ano, as nações que tinham negócios com a China, para entender que essa guerra que foi a guerra da unificação, ela ia mudar tudo, né? Porque as informações, elas lentam, elas eram lentas para chegar e as consequências da notícia também eram lentas, né? E isso emanava uma série de vibrações no espaço, tá certo? Que as pessoas tomavam decisões mais lentas e tudo mais. E aquilo tinha uma consequência. Ele explicou que na comunicação da invasão da Rússia na Ucrânia, ela levou 51 segundos para percorrer todo o globo, 250 anos depois. E o estrago, digamos assim, de equilíbrio quântico, de equilíbrio de energia que isso causa é imenso, porque as pessoas exacerbam as suas emoções. Tanto uns a favor, agora vamos destruir a Ucrânia, como outros contrários, meu Deus do céu, a Ucrânia se acaba. E a gente está vivendo isso com a Palestina e Israel. Agora, exatamente. Então, o resultado, o mundo está vivendo nesse momento muito conturbado e a gente tem que ter muito cuidado com nossas pequenas guerras, tá certo? Porque as consequências, elas vão chegar. Isso aí, eu sou bem consciente disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossas pequenas guerras para a gente não provocar estragos maiores do que seriam necessários. Agora, vamos voltar para a concessionária. Não, mas é muito bacana isso, hein? Muito bacana. Vamos voltar para a concessionária. Aquela frase, assim, todo mundo sabe como é que começa, mas ninguém sabe como é que termina, né? Quando termina, exatamente. Isso é uma coisa que é muito interessante. Fleury dizia uma frase que tem a ver com isso em relação a projeto de lei, né? Ele só projeta de lei quando vai para uma comissão, tá certo? A gente pode estar achando que vai, entrou um camundongo, mas nada nos surpreende se sair um dinossauro, entendeu? Porque é mais ou menos isso. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Mas não pega esse gancho teu, que já que você foi para Brasília muitas vezes, confinado, Fleury, uma pessoa querida que eu gostava muito. você não acha que falta hoje, não sei se hoje, mas assim, porque eu vejo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem o Government Affair, que aqui a gente chama de lobby, das categorias, dos segmentos, são muito fortes. E abertos. Voltam leis. E abertos. E transparentes. E abertos, exatamente. Transparentes. Esse é o primeiro ponto, né? Aqui no Brasil, parece que é uma primeira vez visto como uma coisa do submundo. Exatamente. Uma contravenção qualquer. E é muito justo, legítimo, você defender a sua categoria. Totalmente. E trabalhar por ela. Totalmente. E defender leis que beneficiem ela. E aí, por isso que a gente tem uma Câmara de Deputados, um Senado, vou votar essas leis contra ou a favor, não importa, mas eu tenho que propor isso de alguma forma. Você não acha que falta isso no segmento automotivo? Totalmente. Vou votar um pouquinho que a gente trouxe aqui Fleury. Fleury foi responsável pela criação e introdução através do Herculano, que era deputado federal, não sei se ele ainda é aqui no Estado de São Paulo, e fundou-se a Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana, que ficou durante três ou quatro mandatos. Essa frente existiu, não existe mais. Não existe mais. Fleury era o coordenador por nossa parte. A grande maioria das vezes que nós fomos à Brasília, praticamente todas, estava baseada em três pilares. Assuntos econômicos, assuntos de fundo operacionais, Ministério das Cidades, Denatran, e a questão ambiental com o IBAMA. Tudo isso, a gente ia para os ministérios, mas antes de ir para o ministério, a gente começava na Frente Parlamentar. Claro. Então, a gente iria justamente fazer a visita aos líderes da Frente Parlamentar, os regionais da FENABRAVE trabalhavam nos seus estados para que os deputados que eles tinham acesso, deputados e senadores, fossem signatários da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, e a gente trazia esse tema sempre à pauta, e era o campo de batalha quando a gente se defendia das contraleis. Porque o que eu chamo das contraleis? As coisas brasileiras, absurdas, que acontecem, os famosos jabutis que estão inseridos dentro das leis, que vêm para destruir a categoria econômica, porque no Brasil nós temos a mania de criar leis para exceções. A gente não cria leis para a maioria. No Brasil, as leis são para exceções. Tem aquela história que a lei já vem com o retrato 3x4 e o logo da pessoa que beneficia. Exatamente. Então, enfim, a gente tem essa coisa. Bom, a reforma tributária está aí para chancelar isso definitivamente, onde a gente tem categorias e aí não é nenhuma crítica às categorias que se mobilizaram mais e foram mais eficientes. É a crítica ao jeito brasileiro de fazer política desigual. Nós estamos fazendo uma reforma tributária em um sistema caótico para um sistema semi-caótico, onde a gente podia ter dado um passo a mais. Mas aí, sabe que, Paulo, eu vou além. Além, por exemplo, você disse bem, a gente vai para os Estados Unidos e nas inúmeras oportunidades que eu estive, não só nos congressos da NDA, mas nas missões técnicas, missões, inclusive, para Washington, que a Fena Brava já fez missões para Washington, onde a gente é recebido pelo líder, que defende o segmento, que ele expõe claramente quais são seus pontos de vista. Por quê? Porque a atividade econômica é lícita. Ela é lícita, construtiva e estrutural. A atividade da concessionária é estrutural, é uma atividade que é, primeiro de tudo, capilarizada. Aqui no Brasil, nós estamos presentes em mais de 7 mil municípios. Depois, ela é lista no sentido legal. é uma atividade que ela está comprometida com a lei, com a fiscalidade, integralmente, do começo ao fim da cadeia. Depois, ela é uma atividade estrutural no sentido da própria infraestrutura necessária para funcionar. Então, são grandes investimentos, grandes lojas, grandes contratações, sistemas que estão por trás, tudo isso que vai gerando uma cadeia de valor imenso, que reflete aonde? Num salário muito acima da média que o mercado paga, em oportunidade de crescimento de carreira muito acima da média que você encontra em outros segmentos. E por que vai se ser contra esse segmento, de forma geral? Parte das vezes é por desconhecimento. Está certo? E a gente, às vezes, não consegue nem se impulsionar para mostrar o que nós somos. Esse trabalho tem que começar na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa dos Estados, para poder chegar na Câmara e no Senado Federal. Está certo? Então, mas com as entidades regionais, que representam a distribuição de vínculos, o 5-DIV, mesmo a Fenabrave Regional, que eu sei que... Acho que hoje... Não tem mais. Hoje só tem mais. Não tem mais. Só tem os 5-DIVs, né? Você tem os 5-DIVs e você tem também a Fenabrave. Claro. No âmbito federal. No âmbito federal, exatamente. E precisava ter uma estrutura por trás, eu acho, alguém. É. Um escritório em Brasil. Existe, existe. Existe escritório, né? Existe, inclusive, um vice-presidente, que eu acho que é o Ricardo Oliveira, que ele está sedeado em Brasília, que ele é Honda, é concessionário Honda e Triumph. É, pronto. Ricardo está à frente disso, né? Só que eu acho, sabe, eu vou voltar para as questões municipais e estaduais, né? Fazer política localmente é muito difícil. O nível de isenção que você tem que ter local é imenso, sabe? Você pega um estado pequeno, vamos lá, vou chegar. Você pega um estado pequeno, está certo? Como a Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, você pega um estado desse, está certo? Eu não vou entrar num estado pequeno, rico. Vou entrar no estado pequeno, mas pobre. Você deixou o Ceará e pegou o pouco de lado. Deixei de lado. Bahia é enorme também, mas enfim. Como deixei o Espírito Santo, que é pequeno também, mas não é mais pobre. Então, o que é que acontece? Você ter um nível de isenção que lhe permita ter uma posição clara é difícil. E nem todo mundo, apesar de ele estar ocupando a presidência do 5ODIV, ele tem a capacidade ou a vontade de ter esse nível de isenção, porque talvez ele possa ter outros interesses locais. Não quero dizer que existam, mas possivelmente sim. Mas, peraí, deixa eu fazer uma provocação aqui. Você está me mutando para falar numa área que eu não faço mais parte. Faz tempo que eu não faço parte da Fena Braga. Mas você faz parte da distribuição de veículos. Faz, claro, claro. E eu vou falar assim, a J. Carneiro, que se confunde com as marcas no seu estado, na própria capital e tudo mais, ela tem um peso local. Sim, tem um peso local. Tem, tem um peso local. Isso não facilitaria essa aproximação, essa... Esse posicionamento. Esse posicionamento. Olha só, Capra, é justamente o seguinte, ela facilita, mas em estados pequenos, principalmente no Nordeste, também é uma vitrine para se atirar pedras. Então, se você é contra, por exemplo, um governador, se você é contra ideologicamente, é uma coisa, mas se você é contra operacionalmente, que é onde a gente atua, porque a gente não tem... O 5-0-divis não tem atuação ideológica. Não tem posicionamento, que nem deveria. Independente. Então, você tem que saber trafegar com isso. Eu vou citar um exemplo, outra história com H que eu vivenciei, uma época muito rica na minha vida, mas que eu vivenciei um baita de um desafio. Olha só, eu vou viajar para a China representando a FNABRAV no congresso da CADA. Está certo? Então, eu vou viajar no sábado. O congresso começa lá para a quinta da outra semana. O congresso da CADA é das concessionárias chinesas. Exatamente. Então, enfim. A NADA é americana, a FNABRAV é nacional, como a gente falou aqui no começo do papo. A CADA é a chinesa. E aí, na sexta, eu estou fechando a mala para viajar no sábado, o governador do Estado, à época, não precisa dizer o nome, não é a questão pessoal, é o governo do Estado, ela publica uma lei destituindo, na época, hoje, a B3, de ser o agente certificador do gravame. Tá, e aí não podia registrar os contratos. Aí não podia registrar os contratos, só que eu ia para a China, eu já tinha viagem. Os contratos de financiamento. Financiamento, exatamente. Se não pode registrar os contratos de financiamento, não dá para fazer financiamento, o banco não aceita. Então, eu viajei, eu fechei minha mala na sexta de noite com essa bomba. E aí, eu passei esse período que eu estava na China negociando com a Febraban, com os nossos advogados, com os advogados da Fena Bravi, com o procurador do Estado, tudo à distância. Quando eu chego da China, fico aqui em São Paulo, minha esposa volta para João Pessoa, eu fico em São Paulo, vou ter reuniões estratégicas finais com a turma da Febraban e depois volto para negociar com o procurador-geral do Estado para a gente conseguir uma trégua. Isso se passaram aí 20 dias, o Estado não faturou praticamente carro algum, foi um desastre de arrecadação, um desastre total para as concessionárias, para os clientes e tudo mais. E o que é que acontecia? Vou chegar agora no fato concreto. É que eu me posicionava contra o governo do Estado. Contra o governo do Estado. E todas as respostas que vinham era que eu era contra o governador fulano de tal. Todas as indagações eram por que eu estou contra a lei do governador fulano de tal. Nunca, à medida que o Estado destemperado, sem visão nenhuma, absurdamente... E prejudicou a reglação do Estado uma maneira absurda. Prejudicou de maneira tal, está certo, que eu tive conversas com... O meu relacionamento dentro da estrutura do Estado é muito boa, porque a minha geração está no comando, essa é a verdade. Pessoas que estudaram conosco estão no comando hoje por aí afora. Então, são pessoas que você tem amplo diálogo, conviveu, enfim. E eu conversava com os colegas, pessoal, Zé Carneiro, você não pode dizer que o número de perda foi esse, você não vai me deixar aqui em calça curta, porque, enfim, as perdas eram enormes, está certo? E você tinha que conviver. Só para deixar bem claro, você não financiava nem novo, nem usado. Exatamente. Nada. Nada. E aí nós construímos depois de 20 e tantos dias sem faturamento algum, novembro de 2016 foi caótico, o faturamento foi lá para baixo, a gente construiu uma solução transitória que depois de três, quatro meses o governo teve que voltar atrás e retirar a lei porque a empresa que ele queria atribuir essa capacidade ela não tinha, ela não tinha registro, ela não tinha certificação, não tinha sistema, enfim. Mas se você não tem um posicionamento operacional muito firme e não tem uma capacidade de se desvencilhar da questão pessoal, todo o direcionamento para José Carneiro que ocupava a presidência do Cinco Odivo na época e a vice-presidência da Fena Bravi afetava o teu negócio. O meu negócio porque a acusação era sempre pessoal e eu desviava para dizer é o governo do Estado, não é o governador do Estado. O governador do Estado está ocupando temporariamente aqui. Claro. E a mesma coisa, é transitório ali e você vai continuar. Continuar, exatamente. Novamente a história do transitório e do permanente. E aí eu não sei se isso é uma prática, sabe Caporal, que as regionais estão preparadas. Eu posso afirmar para você que do mercado estão preparadas. Talvez elas não tenham a visão de fazê-lo. Apenas uma parte dos regionais o fazem ou por necessidade ou por visão. Por desta parte, como eu fui criado com esse espírito associativo e de defender sempre o global, porque o global me beneficia. se der tudo certo para todo mundo, vai dar certo para mim. Então, assim, isso facilita muito. Eu vou dar outro exemplo da minha atuação local. Quando eu estive, hoje eu não estou mais nem no Cinco Divi nem na Fena Brava. Minha carreira, por enquanto, eu me considero que já contribuí suficientemente. Então, assim, mas estou sempre disposto a voltar. Se houver uma oportunidade, eu não me nego a voltar. Mas, assim, quando eu assumi lá o Cinco Divi, a Fena Brava, na época ainda existia a Fena Brava, o Cinco Divi só veio depois, existia uma rixa muito grande entre concessionários. Ninguém se visitava, ninguém se falava, ninguém ia nem para a reunião. E eu comecei a quebrar isso. Então, lançou o carro tal. O cara nem me convidava, eu ia lá. Eu não ia botar para fora. Aí eu ia lá. Vamos fazer não sei o quê. Eu estava lá. Vamos fazer um teste drive. Eu ia lá fazer um teste drive. Entendeu? Aí depois comecei como regional da Fena Brava a marcar almoço. Então, a reunião não era mais à noite. Aquela reunião formal era um almoço. Então, achei um restaurante que tinha uma sala privada. Ele fechava aquela sala só para a gente. Então, a gente se trancava meio-dia, só saia de lá três, quatro horas da tarde, conversava tudo que tinha que conversar. E a gente foi arrefecendo o clima. E hoje, o clima na Paraíba da relação de concessionários é muito, muito bom. Onde as pessoas se respeitam. E foi um legado que eu sei que deixei. E aí eu vou citar um exemplo de um amigo meu aqui do Mato Grosso. O Manel dizia, mais ou menos assim, na época, Zé Carneta, se eu fizer um negócio desse aqui, morre uns dois, pelo menos, envenenados. Mas isso era tantos anos atrás, com certeza, já melhorou bastante. Mas você está no ramo atentando, você sabe que a relação da rede, em algum momento, ela passou por essa característica. Uma característica, vamos chamar assim, uma palavra bem leve, no mínimo burra. Cabral, no mínimo burra. Entendeu? Eu posso ter minhas diferenças, mas eu não posso tirar o valor, a capacidade de empreender, nem de crescer, de ninguém. Então, a gente tem que ficar dentro desse quadrado que nos pertence. E o quadrado do outro é do outro. Muito bacana, muito bacana mesmo. Como você sabe, Caporal, a nossa concessionária Nissan é a concessionária que mais vende frontiers no Brasil. Inclusive, tem aquela história do tempo da pandemia, do melhor carneiro do Brasil, daquele meme. Eu lembro do carneiro. Que o cantor lá achou que ia confundir com a churrascaria e tudo mais. E vocês foram fazer carneiro. E fizemos carneiro para comprovar aquilo e fazer a fecha de vendas, porque as lojas estavam fechadas, só podiam abrir pós-venda. E naquele mês de junho de 2020, nós vendemos cinquenta e tantos carros com a loja fechada. Foi um sucesso. O cara nos ajudou bastante. A do Willio Mendes. Mas, enfim, o que acontece com a nossa história de frontiers? Desde que a gente começou a ser concessionário Nissan, em 2000, nós somos um dos mais antigos em operação, nominalmente o mais antigo que restou, porque tanto São Luís do Maranhão quanto Curitiba mudaram de donos no decorrer da história e tal. E o que acontece? A gente sempre trabalhou muito bem em picape pela nossa própria vocação pessoal. Nós somos produtores rurais e eu e outro irmão somos aventureiros por natureza, eu e Eduardo. Então, a gente usava a frontiers como ferramenta de 4x4 e de relação com nossos clientes. Eu fiz, como eu disse aqui, já durante muito tempo explorar, fazendo os eventos para a Nissan. Só que a gente transformou isso numa marca nossa, numa característica nossa e a gente começou a transformar o estilo de vida e a mudança, não dá porque eu venda o frontier, a mudança se dá porque eu mudo o estilo de vida da pessoa. É muito mais além. Muda a experiência dela. Muda a experiência, é muito mais além, entendeu? Você não vende o produto, você vende a experiência. A experiência. Então, assim, aí o cara começou a descobrir que com a frontier ele podia ir para uma beira de praia com a família, curtir um dia num lugar diferente, que ele só podia ir de 4x4. E qual era a marca de 4x4 que proporcionava isso para ele? Era a Nissan. entendeu? E aí a gente vai, a gente está junto, a gente ensina a dirigir o 4x4, a gente ensina a respeitar a natureza. E tem gente de outro estado que procura vocês para... Muito mais do que você imagina. É, porque assim, é tanto sucesso, né? Que hoje a informação, como você falou, ela corre de uma maneira absurda que tem gente de outro estado. Exatamente, né? E aí, só para fechar, essa questão do aduílio lá do melhor carneiro do Brasil foi a nossa grande chance porque na justificativa do pós-Garf, do pós-meme lá, chegou-se na Nissan e o cara da Folha foi perguntar se a gente era quem mais vendia mesmo e a Nissan chancelou. Isso é, individualmente, quem mais vende Frontier é realmente essa concessionária, a carneiro Nissan e aí, resultado, terminou que a gente obteve a chancela oficial disso, a gente vem mantendo esse desempenho, a gente tem um desempenho muito grande e em alguns meses do ano a gente é líder de mercado, fato que só ocorre em capitais em João Pessoa, não ocorre em outro lugar, a gente disputa realmente a liderança com a outra marca líder, disputa carro a carro, quando acaba o ano é assim, a diferença a gente perde, mas a diferença é apertada, é um pouquinho, e a gente segue porque além disso, Caporal, como negócio, é um grande negócio, porque você está falando de um carro de valor agregado maior, um semi-novo que é uma área que vocês dominam como ninguém, de valor agregado maior, serviços de valor agregado maior, acessórios de valor agregado maior, pós-venda de forma geral de valor agregado maior, então o resultado é um produto que ele deixa muitos filhos na linha final. Muito bom, muito bacana, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo. O Perec tem um presente para você. Opa! A gente tem aqui um vinho que foi escolhido por nosso apoiador a Laretuscio, aqui, ele é importador direto da Itália. Eita, rapaz, que maravilha! Para você aproveitar e vai para Campina, Campina, é frisquinho, se dá para o vinho tinto. Com certeza, mas de uma pessoa a gente bota na adega e vou tomar, vou tomar, muito bom, muito feliz. Eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que fico muito feliz. Olha, vou dizer uma coisa para você, cada vez que eu converso com você, eu te admiro mais. Opa, Caiporão, que bondade sua, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu fico feliz pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história. História com H. Muito bom. Obrigado. Obrigado.